Olá pessoal, tudo bem? É sorriso, gente que o mundo precisa. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês, né? Essa banheirinha aqui, né? Porque antes de eu começar de realizar os meus alimentos naturais, né? Eu faço meu exercício. Como a gente está na quarentena, como podemos fazer exercício de saúde com a fisioterapeuta, né? Então, eu tenho essa banheirinha aqui da minha netinha, do meu netinho, né? Aí eu estou aproveitando, faço esse exercício aqui, que é justamente, como já falei a vocês, né? Um polinho de diabetes, né? Tudo da minha saúde, graças a Deus, passando pra todo mundo, nos alimentos naturais. E também eu tenho um polinho de água no joelho, né? No ano passado, eu vi polinho de água no joelho, meto e tiro água no joelho. Mas, depois que tira, a gente tem que vir fazendo, né? Fiz exercício, né? As peças de gelo, quatro, três vezes ao dia, terminado pelo mês, doutora Ieda. Ela já se foi, mas já está aqui me ajudando, já me perdoe o joelho. E aí, eu vou mostrar um pouquinho de vocês o exercício, né? Relaxe, viu? A gente também pode fazer na água também, né? Esse meu coralzinho aqui, das crianças aqui, né? Eu costumo chamar aqui, né? Também, né? O meu quintalzinho, né? Que eu costumo chamar de minha, a Rocinha, né? Então, eu vou lá, eu vou mostrar pra vocês o exercício das pilagens que é bom pra água no joelho. Por mim, pra diabetes, de todas as idades. E são águas, pra isso aí. Até mais, né? E, antes de cair na água, né? Vocês não se esqueçam de dar aquele joinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E não se esqueça de compartilhar bastante mesmo, hein? Já tô chegando lá. Daqui a pouco eu vou dar um balão pra vocês. Maravilha. Ah, antes de cair na piscina, você já sabe, né? Eu já tô toda tomadinha, banho, já sabe. Eu tô toda limpinha já. Chego aqui. Aqui já tem uma lama aqui, né? Aqui é a finadinha aqui, ó. Antes de cair, eu esqueci de falar, me perdoe, esqueci de falar pra vocês. Mas eu tô toda limpinha. Toda limpa. Já me molhei toda. Tomei um baninho. Antes de cair, tomou um banho no chuveiro. É com sabão em tudo, em sabão. E agora a gente vai aí fazer o exercício de bem leve. E ser bem devagar, porque a piscina é de prática. É uma banheirinha das minhas crianças. As minhas netinhas e os meus netinhos. Não se pode cair devagarzinho e chegar lá. Ó, daqui, ó. Essa maravilha que choveu aqui, ó. Água nunca fechada. Ó, minha fita. Assim, ó. Assim, ó. Você pode, ó, alongar assim. Não põe água no joelho, ó. Ó, professor. Seu professor Maia. Vai pro senhor aí, viu? Vai no exercício do professor Maia. É. 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 É muito bom pra água no joelho, gente. Ele faz lá assim. É. Na delegacia. Isso é muito bom. E mirou muito no joelho. Viu, doutor Maia? É. Eu consigo chamar ele de doutor, porque realmente é meu doutor. Também agradeço, também, esse exercício, também, a todas as metas do esporte de saúde. Minha meta geral é o doutor Ieda. Uma meta da família. Muito bom. Ó, gente. Tá vendo? Vai, vai. Muito bom demais. Ó, legal, ó. Nossa, legal, ó. Ó, doutor Maia. Ó, eu sinto do senhor. Tô aqui fazendo. Uh, isso é muito bom, cara. É muito bom. Relaxa. Dá uma caminhadinha, ó. Uh. Tá nadando no cachorrinho, ó. Uh, 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 família, babai, prima, isso. Tá pra todas as idades aqui, a gente aqui. Tá pra todas as idades. Ó, tô aqui na minha rocinha. Meu quintalzinho, costumo te chamar de minha rocinha. Vou dar meia volta. Vou dar meia volta pra não ficar tonta. Uh, uh. Uh, uh, ó. Dá dois devagarzinho, ó. Olha, ó, que lindo. Ó, é beleza. Uma maravilha. Olha que a banheirinha. Olha uma banheira, ó. Para as crianças. Serve pra gente também. Fazer o nosso eletivo, ó. Porque o negócio tá parado aí fora, né? Não podemos fazer nos postos. Saúde e aí vou, ó. Tá bem? Aí vai. Não é assim? Não pode virar de lado também, ó. Vira aqui, ó. Volta aqui, ó. Nossa. Que bom. Vira. Tá vendo? Que maravilha. Que pouquinho só pra você não gostei. É muito bom. É uma maravilha. Só alegria. Só saúde. Só saúde. Pra todas as idades. Faça isso, gente. Faça isso, cara. Você tem sua banheira em casa. Faça isso. É muito bom. Ó. Ó. Vou pro coração. Vou pro fígado. Vou pras dores. Pras dores. Então, esse exercício é o melhor exercício de água. Vou pras dores. Dores no vínculo. Reveia tudo. Só agradeço a uma pessoa, primeiramente, a Deus. Eu tô curada. Curada bastante da minha diabetes. Abastecimento da minha água no joelho. Eu me agradeço aí o doutor Vébos. É o tópico em geral também, que cuidou de mim. Minha água no joelho. Tirou. E daqui pra frente só faço cuidar, entendeu? Porque se não cuidar, bota tudo de novo água no joelho. Porque a água no joelho é através de esforço e peso. Eu confio muito na minha vida. Eu não estou muito arrependida de não ter feito nada, né? Se a gente não faz nada, é pior ainda pro nosso corpo. Então, o nosso corpo tem que ter o movimento. Mas, porra, né? Pegamos demais, né? Chegou uma certa idade que o final vai pegar peso. Aí, tive que mandar lá agora. Eu vou pegar mais, fazer muito esforço e muito peso. E a idade não permite mais. E aí, é desse jeito aqui, doutor. Ai, que maravilha! Só alegria, só alegria. Só alegria, só alegria, meu povo. Maravilha, ó. Babai pra vocês todos aí. Muito obrigada a todos, viu? De coração. Que Deus lhe abençoe a todos. Só alegria, só alegria. Essa é a sorrida. Gente que o mundo precisa, minha vida. Gente que o mundo... Tô aqui no meu quintalzinho, costumo de chamar de minha ropinha. Ó, para aí que maravilha. Aí eu aproveito a banheira das crianças, ó. É. Essa banheirinha aqui para as crianças. E aí, pronto. Vamos fazer o meu exercício também. É, desse jeito aí. Ó que maravilha. É muito bom demais. Obrigada, meu povo. Ui! Nada, não deixa eu fazer muita coisa, não. Mas a gente consegue fazer pelo menos o principal meu exercício, né? Pra as dores. Ó que aí, ó. Maravilha. Ui! Eita, só alegria. Ó, alegria. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada, meu coração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Hum, só alegria. Obrigada. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Essa é a sorrida. Gente que o mundo precisa. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada. Até o próximo vídeo. Agora, não se esqueça, viu? De dar aquele joinha. De se inscrever no meu canal. E compartilhar bastante. Bye, bye. Obrigada a todos. E aí, ó. Tá. E aí E aí E aí